E, vamos pro jogo! A bola está rolando no Germano Krieger, seja você. É o time ofensivo essa pesada, é boa de bola, Reinaldo encara a marcação de dois, vai no Jeringue do Busco de fundo, pra fazer o cruzamento, por baixo, Julinho, penalti! Na marcação do Julinho, olha o Jeringue atrasado, deu um toque na perna esquerda na bola, se mandou. Vai ser autorizado. Tá aí, menino, talento, a fábrica de talentos do CAP contra o André Luiz. Já, já, parou, bateu pro gol! Gol! Do furacão! Esse é o Jardel. Achou o Chorão, buscou, levou, bateu pro gol, bateu o Chorcho, prensada, a bola sai. O Diego Ferdin, exatamente no comando do Peñarol. Hum, que bola é essa pra dividir! Gol! Já, já! Menino, olha aí, Rafael Bonfim, muito amigo do goleiro. André Luiz tentou isolar, a bola pega no Jajá. Não contava com a velocidade do garoto. Juventude, talento, esperteza, bola pra dentro do gol. 2 a 1, tá vencendo o furacão. Vamos lá, vamos lá, bom! Estamos pro jogo. Voltamos pros 45 minutos. Do operário ligada, bola por baixo, Mesquita, vai entrando! Gol! Do Fantasma! Bola pra grande área, numa chegada mortal. O zagueirão Sousa tava lá no meio. Se desvencilhou da marcação, Mesquita, Sousa, de cabeça pra dentro do gol. Assim, né, autorizou. Leiton, pra fazer o cruzamento no miolo, toque de cabeça, bola passa! Chefinho, é a função dele, queixo no ombro, passou pertinho do gol e foi embora. Bom cruzamento, né, na cobrança de falta, mas grande oportunidade pro operário. O segundo amarelo, vamos ver o Jajá, triblou, arrumou, chegou, bateu pro gol, André Luiz, pra defender, mais uma chegada do menino Jajá. Reinaldo, pra encarar a marcação, passou, se mandou, Mingote! Gol! Do furacão! Vinícius Mingote num contra-ataque mortal. Reinaldo apontou, Vinícius Mingote se movimentou, posição legal pro garoto. O Atlético tá em busca do número 9, em busca de um artilheiro. Vinícius Mingote, Gil, perna esquerda na bola, 6 chances pro André Luiz. E o terceiro... Cabeça pra fazer o corte, o Jardel, na direção do Batata, na grande área. Coutinho triblou, chegou, arrumou, demorou, bateu pro gol. Sobrando pra Batata, cruzamento, por passo, pra fazer o corte. Pedrão, pra ganhar um abraço ali do Gabriel Mesquita e o seu cartão de visitas pro torcedor atleticano. Agora sim, apitou, acabou. No apito final de Paulo Roberto Alves Júnior. Duas vezes já já e Vinícius Mingote. E o Sousa, marcando pro operário. Vitória do furacão pra cima do fantasma. E o Sousa, marcando pro barro.